Olá! Neste vídeo você fica sabendo o que fazer se for picado por um escorpião. Em primeiro lugar, lave o local com água e sabão e procure um hospital público ou particular. Em muitos casos, a higienização da área e a aplicação de um anestésico local já resolvem o problema. E é importante também que você saiba que nem toda picada necessita de soro antiescorpiônico. Aí você pergunta, mas o que a Prefeitura está fazendo? A zoonoses mantém atualizado o mapeamento das áreas afetadas. Monitora as mais de 250 armadilhas nos postos de visita. Realiza vistorias zoossanitárias para diagnósticos e orientações. Trabalha intensamente nas atividades educativas para a conscientização da população e prevenção de acidentes. Como você percebeu, a Prefeitura está fazendo a parte dela. Viu só? Mais informações? Consulte a zoonoses. É isso!